No espaço das comissões de hoje, vamos conversar com o secretário municipal de saúde, Guilherme Ribas, que participou há pouco da reunião da comissão de saúde e meio ambiente, onde os vereadores fizeram vários questionamentos sobre os investimentos, exames, testes do Covid-19 e vários outros temas relacionados à pandemia do novo coronavírus. O secretário também vem acompanhado de outros funcionários da Secretaria, servidores da Secretaria. Secretário, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite de falar um pouco mais sobre esse tema. Eu queria iniciar perguntando para o senhor hoje, dia 14 de maio de 2020, quantas pessoas confirmadas tem no município de Santa Maria, quantas já estão curadas, quantos casos suspeitos, por favor. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes e quem está vendo na TV Câmara relacionado a esses esclarecimentos. Hoje, eu vim na Câmara de Vereadores a convite da Comissão de Saúde para responder 10 perguntas de modo geral, não somente do Covid, mas questão da vacinação, a questão de outros pontos importantes que os vereadores precisavam de alguns esclarecimentos. Em relação ao Covid, em relação ao boletim epidemiológico, nós temos 71 casos confirmados e temos 15 curados. Por que que ainda nós não temos mais curados? Porque tem um prazo mais ou menos de 15 dias, mas o paciente, se ele está em isolamento domiciliar, ele tem que estar de 3 a 4 dias depois que parar todos os sintomas para estar totalmente curado. Então, isso que às vezes demora um pouco mais na hora de tu... Porque às vezes ficam com dor no corpo e esse controle é feito lá pelo centro de referência do Covid, que nós conseguimos montar essa estrutura para dar um suporte maior para a população de Santa Maria. São monitorados diariamente todos os casos suspeitos, os casos confirmados são monitorados diariamente. Então, hoje, dia 14 de maio, temos 71 casos confirmados e 15 casos curados. Secretário, como é que está a questão, por exemplo, do isolamento social? A gente tem acompanhado vários municípios do Brasil, até o estado do Rio Grande do Sul é um exemplo também, feito parcerias até com as empresas de telefonia celular para fazer esse monitoramento do isolamento social, as taxas, o nível de 70% é uma taxa muito positiva para o isolamento e diminui essa curva de utilização da rede de saúde. Como é que é feito esse monitoramento aqui em Santa Maria? Qual é a taxa de isolamento social ocorrida aqui no município? A taxa é detalhada, eu não consigo dizer agora, mas o que nós temos feito muito. Os serviços de saúde e os serviços em geral da prefeitura e de toda Santa Maria estão muito embasados em decretos. Para o que? Para nós ter todo o cuidado, a população tem que entender, quando tu diz que tem que utilizar máscara, tem que utilizar máscara por quê? Para se proteger e proteger o outro. Quando tu diz que tu tem que procurar o serviço, quando tu está há mais de dois dias com sintomas, tu está pedindo para a população ficar em casa para diminuir a circulação do vírus. Uma preocupação que eu tenho um pouco é que as pessoas dizem que é mito, dizem que não, não é mito. Se é uma pandemia mundial, nós temos que ter todo o cuidado. Então, tem que seguir as orientações que são disponibilizadas pela prefeitura, secretaria estadual, Ministério da Saúde, tem que seguir as orientações pelos médicos, epidemiologistas, médicos infectologistas, tem que seguir e se orientar por quê? A rádio está toda hora, no momento, divulgando, a TV, os meios de comunicações gerais. E eu acho que a população tem que entender que não é uma coisa simples, porque tem muitos casos leves, sim, mas tem muitos casos que teve internação e as pessoas estão em um leito de UTI com um tratamento intensivo para a questão da sobrevivência. Então, não é uma coisa simples. Com relação aos leitos, qual é a taxa, hoje, dia 14 de maio, qual a taxa de ocupação dos leitos, tanto da rede pública quanto da rede privada aqui no município? Estava ontem, eu conferi, estava 65%, mas é a taxa de ocupação de leitos clínicos, de UTI adulto e Covid. Então, é o leito geral, não o leito específico somente para Covid. Então, a rede pública e privada estava em 65% ontem, quando eu vi na página da secretaria estadual. Só o que acontece, nós sempre, ou como nós não somos plena do sistema da parte da especializada, nós dependemos da questão do Estado, os prestadores sempre darem informação da ocupação dos seus leitos, de UTI e leitos clínicos. Agora, com a chegada do inverno, ainda nós não chegamos no inverno, os especialistas apontam que a situação aqui da região sul, principalmente, pode piorar com a questão do frio e o vírus ser mais resistente no frio. O município vislumbra novas ações, por exemplo, como a construção de hospitais de campanha, alguma coisa nesse sentido, por conta do inverno que está se aproximando? Nós fizemos, desde o de fevereiro, nós estamos tendo reuniões num comitê estratégico para ter ações futuras. O hospital regional é um hospital que ele veio agora para ser a referência Covid para leitos clínicos e leitos de UTI, agora, pela avaliação, nós não temos deslumbrado um hospital de campanha, e sim aumentar os leitos do regional, aumentar os leitos de suporte de UTI da região para leitos Covid, conseguir que a estrutura da rede esteja com mais leitos de UTI clínico para dar suporte para a população de Santa Maria e região, porque o USM não atende somente Santa Maria, ele atende mais 50 municípios. Secretário, outra questão muito questionada pela população, que se preocupa, é a questão dos testes. Hoje, na reunião da Comissão de Saúde, foi muito debatido esse tema. Quantos testes o município já aplicou, e agora parece que o município recebeu vários novos testes, quantos testes hoje o município tem a disponibilidade para ofertar para a sociedade? Tem a questão do PCR, que é o teste que tu faz para dar o diagnóstico do segundo ao quinto dia, que é o CUSUAB, que é feito para saber se tem coronavírus ou não, que no primeiro momento tinha 400, de 400 a 600 testes que veio para o município via LACEM, via Estado. Agora nós tivemos com um recurso do Ministério Público do Trabalho, conseguimos 6 mil testes a mais para Santa Maria e região, que dois serviços, dois laboratórios, da UFSM, o LAC, que está dentro do USM, e da UFN, vão dar o suporte, vão ser um braço do LACEM, para nós conseguirmos ter mais diagnósticos de casos positivos ou negativos, e nós conseguirmos tratar melhor a população. relacionado aos testes rápidos, nós temos um quantitativo de mais ou menos 1.800 que nós recebemos da Secretaria Estadual de Saúde, e o nosso médico epidemiologista Lobato está organizando qual é os públicos dos suspeitos que nós tínhamos no estágio, que nós vamos priorizar para fazer os testes rápidos. Outra questão, secretário, importante, é a questão da proteção dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos da enfermagem, entre outros, que estão na linha de frente, e no Brasil, como no mundo, estão muito suscetíveis à contaminação do Covid-19. Como estão os EPIs para os profissionais aqui de Santa Maria? O município vem investindo nessa questão? Vem investindo, o município, em nenhum momento, desde o começo dessa pandemia, não faltou nenhum EPI para os profissionais da rede, e os profissionais do pronto-entendimento, do PA da Teneves, ou da rede das unidades de saúde, estamos investindo e estamos investindo mais. Então, não vai faltar nada para os nossos profissionais. Tem também a questão do administrativo, tem outros setores que precisam de EPI. Então, nós estamos investindo. Em EPI, nós estamos investindo também na estrutura física, de bloqueio com vidro, na estrutura, na forma de acolhimento, na forma de triagem, para conseguir que os profissionais se sentam mais seguros e mais tranquilos para o trabalho do dia a dia, porque a saúde não parou em nenhum momento. Com relação aos testes, quem é a prioridade de hoje, com esses 3 mil, em torno de 3 mil testes à disposição do município, que foi relatado na reunião da comissão, qual é a prioridade hoje, não tem como atender toda a população, obviamente, qual é a prioridade para a realização desses testes? Os testes, conforme a reunião que foi realizada semana passada, foi sugerido um critério de ordens prioritárias, que foi a questão continua ainda, os casos internados em estado grave, profissionais de saúde, profissionais de segurança, e foi incluído os idosos acima de 60 anos com doenças crônicas, para nós conseguirmos ter uma maior testagem, um maior diagnóstico da população de Santa Maria. Secretário, além do Covid, como foi relatado na reunião, as outras enfermidades não pararam de acontecer. Uma questão que preocupa também Santa Maria é a questão da dengue. Hoje o município já vive um surto de dengue? Teve um aumento muito significativo. Nós temos, no dia de hoje, 99 casos confirmados, que foram, o mosquito picou em Santa Maria, e dois exportados. Eu preciso reforçar para a população, que não é de hoje que o trabalho está sendo feito. Nós fizemos um investimento de 15 agentes em endemia, que são os agentes que fazem o trabalho nas comunidades. Nós investimos em outro enfermeiro para a dengue, para fazer esse trabalho de auxílio, e também nós precisamos dar um dado bem importante. Até o começo de março, nós fazíamos 250 visitas semanais. Agora nós estamos fazendo 1.100 visitas, e o objetivo é chegar a 1.600 visitas semanais, para conseguir fazer o bloqueio, o rastreamento, e fazer ações mecânicas, que a população tem que ajudar também, que é da questão de limpar os locais, não deixar água acumulada, e também, vamos dizer, largar para matar a larva, que também é os agentes em endemia, com apoio, logo, dos agentes comunitários, para fazer a conscientização da população, nós estamos fazendo essas ações. Semanalmente estamos evoluindo para nós conseguir ter casos, se for, como tem confirmado, leves e não graves para a população. Até o momento não morreu ninguém por dengue. Não morreu e não teve nenhum caso grave. Mas nós temos que ter muito cuidado, e a rede de saúde no município está muito bem orientada pela questão da notificação, que é essencial, e a questão do diagnóstico e encaminhamento daquele paciente para o tratamento. Secretário, antes de finalizar a nossa entrevista, a questão, por exemplo, seguindo na questão da dengue, o bairro Santa Marta é um dos bairros mais afetados. Existe uma política no município para, de repente, dar um atendimento especial para esses bairros onde se notifica mais casos da dengue? Já está sendo feito, já foi feito bloqueios, mas o resultado não é imediato. O resultado é importante, que a epidemia, ontem, o setor da epidemia já me disse, começou a diminuir as notificações. Isso é um dado positivo. Uma região onde estava com bastante casos, quando começa a diminuir a notificação que as ações de bloqueio, as ações de rastreamento já foram bem feitas. Então, isso é um dado positivo. Temos bastante casos positivos, mas nós temos ações de combate bem eficazes até o momento. Secretário, muito obrigado mais uma vez, viu? E um bom trabalho para você, Zé. Muito obrigado. E a população se conscientize que essa pandemia tem que se cuidar. Está certo. Então, conversamos com o secretário municipal de saúde, Guilherme Ribas, que deu um panorama aí de algumas ações relacionadas à Covid-19 e também à dengue. Então, esse é o resumo dessa reunião nesse espaço das comissões da Comissão de Saúde. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto